Vamos lá pessoal, agora vamos verificar a parte de motor, parte interna aqui. O importante é essa checagem, a questão de remoção, se ele sofreu alguma avaria, uma remoção de peça. Então você pode verificar se o parafuso foi mexido, foi colocado aqui uma chave para retirar esse parafuso. Então geralmente quando um serviço é muito mal feito, a marca da chave no parafuso vai ficar aqui desgastado a tinta. Então você verifica todos os pontos para ver se houve alguma alteração nos parafusos. Nesse caso aqui desse lado não está perfeito. E vamos aqui para o lado de lá agora. Aqui também, a gente pode verificar se eu conseguir pegar de lado um pouco. Que não tem nenhuma marca de chave, né? E a pintura, a pintura interna aqui da parte do paralama, ela é realmente uma pintura mais fosca. Isso de fábrica. Então você percebe aqui a parte original, né? Que é um acabamento que é feito no robô da fábrica. É difícil alguém conseguir imitar esse tipo de repintura, né? Então aparentemente, esse veículo com os selos de identificação, que também não tem como trocar esse selo de identificação. Você pode verificar também a parte do verso aqui do capô, né? Importante essas etiquetas, que ela é original. Se ela tivesse sido retirada, aqui teria marcas que teria sido mexido, né? Aqui a marca da Fiat, no caso. Os detalhes aqui de acabamento também, original de fábrica, né? Então é, com certeza, essa parte não foi mexida. Outro parafuso aqui, no fundo, também não houve marca de tinta. Quando alguém põe a tinta e repinta, você vai perceber a diferença de cor e tonalidade aqui. Com a pessoa completa a tinta aqui, você vai perceber essa diferença. Então, essa é a parte do motor, que eu acho muito importante, porque quando você tem uma colisão frontal e vai se mexer nessas partes de parafuso, para retirar alguma peça, vai deixar vestígio. Aí você já tem que ficar mais atento com esses quesitos. Agora vamos para a parte interna do veículo, dar uma geral lá dentro, para ver se o veículo se encontra em um bom estado.